E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam aqueles aqui na paz. Galera, surgiu recentemente uma ideia de fazer um vídeo pra falar pra quem o Patrick fala tanta coisa, tanto assunto. Será que ele fala pro público que estuda na USP ou nas outras universidades? Será que é pra esse pessoal? Hum, é pra se pensar hein galera. E aí baby. Galera, pra começar, eu não falo pra pessoas que estão estudando lá. Sim, por que eu não falo? Porque as pessoas já sabem como são o ambiente, então não preciso ficar replicando, falar a mesma coisa. Coisa que elas já sabem, já aprenderam e estão presenciando. Muitas presenciam e se afastam. É, tem medo. É. Outras presenciam e se apegam, se aproximam cada vez mais, porque gostam do ambiente. É baby. Dá um abração assim na coisa, ó. E fica lá. Apreciando. Ou só apreciando. Fica de longe. Tá assustado. Às vezes, nossa, que legal. Olha que prazeroso. Galera, então é assim. É, então não tô falando. Não tô falando pras pessoas. Não, não. Eu tô falando pra quem, então, Patrick? Conta aí. Você tá falando pra quem? Pra quem? Pra quem? Galera, eu tô falando pras pessoas pessoas que não estudam lá ainda, mas que querem estudar. E quando entrar, já vão saber como é o ambiente. Em alguns vídeos, eu passei que o ambiente é agressivo. É agressivo pra mim, sim. Pode ser pros meus amigos. Pra maioria dos meus amigos também. Também. Mas não é todo mundo. Eu tenho consciência. Por isso que eu não generalizo. Agora, entre não ter nada do conhecimento. Nenhum. Você não vê um uspiano. Um universitário. Falar como é o ambiente. Pô, Patrick, como assim? Você já pesquisou todos os canais do YouTube? Você sabe se as pessoas não falam? Galera, eu percebo. Pela quantidade de alunos que tem na USP. Não tem. Se tem um ou outro, mas esse número é desprezível. Por quê? Por quê? Muitos têm medo de se expor. É, então não vão falar. Mas eu não vou entrar nos motivos, porque tem pouco. Não. O assunto é pra vocês. Pra vocês que querem entrar. Se acha interessante saber, antes de entrar, pra sofrer menos? Ou pra aprender só na marra? Quer aprender na marra? Sabe? Tendo contato? Aprenda. Ou, se você já viu alguns vídeos, você vai perceber que o Patrick já passou por aquilo. Ou alguns amigos do Patrick já passou por aquilo. Ou alguns conhecidos do Patrick passou por aquilo. Então, esses vídeos é pra vocês. Se vocês gostaram, deixa o seu gostei. Deixa o seu comentário também, Patrick. Pode falar um pouco mais sobre isso ou sobre aquilo. Obrigada, galera. Obrigado, hein? Até mais.